O comércio é o setor que tem mais reflexos com os feriados durante o ano. O comércio acaba tendo que se adaptar para manter a lucratividade. Segundo o Sindicato dos Comerciários de Parnaíba, os dias mais próximos dos finais de semana são mais rentáveis devido à movimentação. Isso é uma reclamação geral dos comerciantes. E principalmente quando esse feriado cai no meio da semana, ele quebra aquele ritmo de venda. Então, se esse feriado cai na quarta, já quebra aquele ritmo da semana. Então, isso é complicado. E para isso, acho que tem que se fazer um planejamento desses feriados, para que esses feriados fiquem mais na segunda, que aí diminui o impacto das vendas do comércio. Este ano, são 13 os feriados nacionais, dos quais cinco podem ser prensados para o final de semana ou o início da semana. Isso sem contar os feriados estaduais e municipais. De quarta para lá, às vezes até quinta, né? E os melhores dias para eles, né? É o final de semana, é o sábado e o domingo. Porque vem aquelas pessoas da nossa região próxima, aqui do Escorreca, da Praia, até do Ceará ali, né? Vem fazer compra, fazer a feira e acaba comprando tudo, né? Em Parnaíba, quem trabalha com comércio tem nos dias de feriados e finais de semana a oportunidade de vender mais, especificamente na feira da Caramuru, trecho que se concentra no bairro Pindorama. Esta comerciante tem nos feriados a oportunidade de vender mais, porque muitos consumidores têm tempo nos dias de folga. Eu não acho ruim, não, porque eu trabalho, né? Sempre feriado a gente trabalha, depende do feriado. Não são todos os feriados que a gente trabalha. Mas eu não acho ruim, não. O feriado, para mim, não acho ruim, não. Pelo contrário, eu acho que é bom. Agora, para o trabalhador, são mais chances de descanso, pois o salário é assegurado nos dias de folga. Segundo a posição de quem trabalha, tantos feriados podem render comprometimentos com as vendas e consequente lucratividade.